Essa é a prelazia. Eu vou mostrar pra vocês 5 curiosidades desse lugar especial aqui da cidade de Boa Vista. Em estilo neoclássico, ela foi construída entre 1918 e 1921 e até hoje preserva sua linda arquitetura original. Atualmente é prédio da Tziocese de Roraima. De 1924 a 1944, funcionou como hospital e residência de padres e bispos. De 1945 a 1948, serviu como sede do governo do então, território federal do Rio Branco. Também serviu de escola para meninas indígenas, onde aprendiam a ler e a escrever. O prédio da prelazia tem uma biblioteca antiga com acervo muito, muito raro. Bom, isso foi só um pouco da história de um dos prédios históricos mais admirados de Boa Vista. A prelazia. A prelazia. A prelazia. A prelazia. A prelazia. Obrigado.